Está todo mundo, está tudo bem, mas eu conheço o meu coração. Conheço você, meu amor, conheço. Conheço você, meu amor. 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 Amém. 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 Seu filho estava nas normas, mas hoje ele tem um encontro, sim. Seu filho estava nas normas, mas hoje ele tem um encontro, sim. Seu filho estava nas normas, mas hoje ele tem um encontro, sim. essa noite só pra te dizer não se frustraram 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 mas seja a minha Jesus e amaneceram Amém. Amém.